Juventude e Resistência considera o Parlamento Nacional aprova o orçamento de um racismo de sua carreta. e Resistência considera o que a presidência do Brasil do Rio Grande 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 do e ao nosso tempo na bar, o deputado e o mandato aqui da legislatura, a carneta na barra foi em hora de 2019. Significa que a carneta nem em condição foi em TINAN-LIMA. A carneta nem se ver o uso ao serviço para o período de mandato de data. A carneta, o parlamento é em TINAN-TINAN, cada deputado, cada carneta. A manutenção para a carneta. A carneta não é uma outra reforça para a publicidade, e a carneta não é uma CINAN, a CINAN é o representante do povo. Agora, CINAN debate o oração de estrada barurais, se não é estrada, não é poluição, não é dia. Nemos o parlamento nacional de serviço. O parlamento nacional de serviço é uma fiscalização. Se a fiscalização é a CINAN-LIMA, recomenda-me o governo prevê-osso, o governo vai ter a estrada, o executivo vai ter a estrada. Lá ou só a carneta, a CINAN-LIMA tem a carneta, a poluição, não é dia, o valor não é contra, a ultrapassa é a estrada, não é mais. Se a estrada não está regando ar, a recomenda-me o governo. Está ouçando? O governo vai ter a estrada. Também já não é que está falando ainda a FATIMA CIDA. Se a gente cumprir o setor de saúde, educação, para a Nivema, pertinente a ter o orçamento Nivema, a tuta o bar. Se a gente cumprir o ouro, Nivema com menos. Então, a gente precisa o orçamento Nivema, a tuta o Nivema, a tuta o Nivema, para criar a poluição hospital, a tuta o bar, a tuta o bar, não está acesso a hospital, a tuta o Nivema, ainda. Se a gente cumprir o hospital, oi, 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 o irmão João, até de Téu, na cana. É preciso cumprir o hospital. Então, essa mensagem, a tua mensagem, aproveita, a nossa celebração, 12 de novembro, oi tem a responsabilidade. A minha responsabilidade por uma cidade de Contas agora, na outra zona, na fase, luta com a nós. Pra nós, o objetivo é que o Nascar é que a gente liberta a Pátria entre lhe, agora a gente liberta a direção. Isso é na fase, com condições de ir. A gente liberta E a proposta Orçamento Geral do Estado do Rio Roron Resin 5, o Parlamento Nacional prevê orçamento remontante do Rio Roron Resin 2.5, deve aloca o salário vencimento basic do Rio Roron Resin 2, bens no serviço do Rio Roron Resin, transferência pública do Rio Roron Resin, capital menor do Rio Roron Resin. O orçamento financia programa 5 mecanismos, programa Fomentar Relação Internacional na Cooperação-Parlamento, programa Garante Exercício Função Constitucional-Parlamento, programa Cultura Abertura na Transferência e a Parlamento, programa Funcionamento no Desenvolvimento Institucional. Lamberto da Silva, Simão Ximénez, XMEN.